O Marido de Mirabai O Marido de Mirabai ficou muito arrependido de ter pedido que ela se matasse Posteriormente ele ficou sabendo que ela ainda estava viva E estava fazendo aqueles Bajan em Vindavana Então muito arrependido ele foi até a cidade E realmente lá ele conseguiu ver a santidade da sua esposa Quando ele chegou durante ela Ele pediu para que ela retornasse com ele E Mirabai concordou para o grande desgosto do resto da família dele E assim ela passou um longo tempo adorando Krishna Sem ser incomodada pelo esposo Porém algum tempo depois o seu marido morreu Ele lutou numa batalha com os imperadores mongóis Isso tornou a situação muito pior para Mirabai O seu sogro chamado Rana Sanga Viu a morte do marido com a maneira de se livrar de Mirabai Então ele ordenou que ela se submetesse ao ritual chamado Sati É quando a mulher comete suicídio se atirando na pira funerária do marido Quando o sogro ordenou isso a ela Ela disse que não poderia fazer isso porque o seu verdadeiro marido Que era Krishna, Deus, não tinha morrido E disse que não faria isso Inclusive, posteriormente ela escreveu isso em uma poesia Na poesia ela diz assim Eu não vou cometer Sati Eu cantarei as canções de Giridari Krishna E me tornarei Sati pelo meu coração Que é enamorado com Hari, Deus Depois das experiências a família continuou a torturá-la Eles restringiam seus movimentos E procuravam tornar sua vida bem desconfortável o máximo possível E face de todas as provações e tribulações Ela permaneceu separada de seu corpo físico Não havia nada que pudesse perturbar a sua conexão interna com Krishna, com Gigdara Dizem que duas vezes a família tentou matá-la Uma vez através de uma cobra venenosa E uma vez através de uma bebida venenosa Em ambas as ocasiões Mirabai foi protegida pela graça de Krishna E não sofreu nenhum dano Contudo, os tormentos, implacáveis e hostilidades Interferiram na vida e devoção dela em contemplar Krishna Ela procurou conselhos de grandes homens e santos destruídos E eles aconselharam ela a deixar o palácio e retornar a Vindavana Então secretamente com alguns seguidores Ela saiu do palácio e foi para a cidade santa de Vindavana Em Vindavana Mirabai estava livre para adorar Krishna, o grande amante de seu coração Ela passava o tempo cantando e ficava em comunhão estática com Krishna Isso era verdadeira Bhakti Ela adorava a Deus com todo o seu coração As riquezas do mundo não ofereciam atração para Mirabai Sua única satisfação veio da sincera devoção a Krishna Sua alma ansiava por Krishna E ela se considerava como se fosse uma gopi de Vindavana Louca apenas de amor puro por Krishna Em uma de suas poesias ela diz Estou louca de amor E ninguém entende minha situação Apenas as pessoas que estão machucadas Entendem a agonia dos feridos Enquanto o fogo enfurece meu coração Só o joalheiro sabe o valor da joia Não aquele que deixa passar A dor que ando de porta em porta Mas não consigo encontrar um médico Meu querido mestre A dor de mira só irá diminuir Quando chama Outro nome de Krishna For ser o meu médico A sua devoção e magnetismo espiritual Eram contagiantes Ela inspirou muitas centenas de pessoas Pro caminho do baixo navismo Teve uma vez que em Vindavana Muitos sábios indicavam Mirabai Para que todos os viajantes Pudessem se encontrar com ela Um grande mestre Que passava por ali Se recusou a encontrar com ela Simplesmente porque ela era uma mulher Quando ela ficou sabendo disso Mandou como resposta Dizer para aquele sábio Que na verdade Que de todos ali O único verdadeiro homem Que existe em Vindavana Era Krishna Que era o amante dela Quando o mestre ouviu Essas palavras de sabedoria Vindo dela Ele foi se encontrar com ela E mais tarde Acabou se tornando O seu aluno Muito do que sabemos Sobre Mirabai Vem de sua poesia Que expressa o anseio E a busca da alma Pela união com Krishna Às vezes ela expressa Uma dor em separação E outras vezes Uma êxtase de união divina Toda sua poesia Foi projetada Para ser cantada E ainda Suas músicas são Algo que vem até os dias de hoje Ela era imune A qualquer tipo de crítica E sofrimento do mundo Ela nasceu uma princesa Mas abandonou Todos os prazeres do palácio Para viver Nas ruas de Vindavana Muitos outros mestres Foram inspirados Pela devoção infecciosa Do amor espontâneo Dela por Krishna Mirabai mostrou Como um buscador Poderia alcançar A união com Deus Somente através do amor Sua única mensagem Era Que Krishna Era tudo para ela Conta-se Que um dia Ela estava cantando Dentro do templo Quando Krishna Apareceu De uma forma bem sutil Perante ela Krishna ficou tão satisfeito Com sua mais querida Devota Que abriu Que abriu Seu coração E Mirabai Entrou nele Deixando esse corpo Enquanto estava No mais alta Consciência Divina Detiva Vitota Entrou Vitota 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 C Vitota